Seja bem-vindo a mais um vídeo meu Dessa vez É É em um mapa um pouco assustador De uns caras horrorosos Que vão tentar Que vão destruir essa cidade Não precisa entrar nesse Não vai Sobreviver essa cidade Tem que ficar aqui Eu acho que vou ficar aqui Onde entrou Deixa eu ver Tem que ficar aqui Tchau, tchau. E galerinha, eu acho que eu não tenho que, ah, então eu tenho que ver se tem comida aqui pra mim, né? Eu tô com fome. Ah, eu tô assim com fome. Ah, eu tô com fome. O que eu tô com fome? E galerinha, então já deixa o seu like e a partinha de notificações. E aí Eu tô com fome. E aí 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 Eu vou colocar aqui o meu bebê verde Partido Para nem ser de novo Eu vou colocar aqui o meu bebê e já volto Só foi desligar para o meu pai porque o meu pai não podia Vamos lá, vamos lá Eu vou colocar aqui99 Wow Mewar Mewar Um Um Tinha Mas Em Um 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 E Eita Senta na mesa O galerinha não está sentando na mesa Ele é sentado na mesa Que a gente vai ganhar Mas galerinha Espero que vocês tenham gostado Desculpa terminar bem aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe o destaque até o sininho De notificações E tchau Tchau Eita